Seja bem vindo às RECEITAS DO PARAÍSO. Hoje trago uma receita muito simples, muito prática e muito utilizada no dia a dia. A receita então é Arroz branco. Vamos então ver os ingredientes. 1 taça de arroz carolino, 2 taças de água, azeite que baste, 1 cebola pequena, 2 dentes de alho e sal . Em primeiro lugar vê a quantidade de arroz que quero fazer, eu neste caso vou fazer 300g de arroz, portanto ponho uma medida de arroz e duas de água. Comecei por pôr a água a aquecer, agora vou pôr o azeite, um bom fio de azeite. Como vêem, tentei cobrir o fundo do tacho com azeite. Agora vou picar o alho, muito bem picadinho. Também pode fazer só de alho ou só de cebola. Eu coloco os dois e a cebola, também muito bem picadinha. E agora vou levar ao fogão. Começou agora a ferver, vou mexer, para não queimar a cebola e o alho. A cebola e o alho já estão bem douradinhos, vou introduzir o arroz. Eu não lavo o arroz. E agora mexer um pouco. A envolver bem o arroz, no alho e na cebola. Já tenho aqui a água a ferver e vou medir, duas taças de água. Vou colocar o sal. E agora mexer muito bem. Está a ferver, vou mexer muito bem. Agora vou colocar em fogo médio e vou deixar estar assim sem tampa. Mais ou menos uns 10 minutos e já volto. Passaram precisamente 10 minutos, agora com um garfo, vou ratificar, se ainda tem água. Faz assim com jeitinho. Como vê, não tem água nenhuma. Vou desligar o fogão. Coloco o texto. E vou retirar. Agora vou deixar mais 10 minutos, fora de fogão, para acabar de cozer. E depois então, é que já se pode utilizar. Com o próprio calor do tacho, o arroz acaba de cozer. E aqui está, o nosso arroz branco. Como vêem, fica soltinho. Agora vou empratar. E para ficar mais bonito, coloquei-lhe um raminho de salsa. Espero que esta receita seja ao seu agrado e que a faça muitas vezes. Muito obrigada por o tempo que dispensou a ver este vídeo e se gostou, deixe o seu like e visite também o nosso blog, o link está na descrição do vídeo. Até a uma próxima, muito obrigada e muito bom apetite.